Como é que é pessoal? Daqui o MacWolf, bem-vindo a mais um videozinho do canal. Pessoal, esta semana não tenho trazido nenhum video para o canal. Não tenho tido tempo. Tenho saído muito tarde de trabalho. Pessoal, hoje trago-vos aqui um videozinho de Ultidown. É mais uma série que eu já passei, mas queria trazer aqui para o canal. Quero ver o feedback que o pessoal tem. Pessoal, vou trazendo destas séries até sair jogos novos, do meu interesse, para fazer série. Espero que gostem, vamos começar uma nova história. Isto é um terror, um dispanso. Terror e dispanso. Tem uma história muito bonita. Vamos ver se o pessoal gosta. Então vamos começar aqui, tudo novo. Pessoal, vamos ver aqui um trailer, vamos estar aqui caladinhos, a assistir este trailer. Vamos ver se o pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mike? Mike? É a Hannah. Olá, Hannah. Ei, tu viste aquilo? O pai disse que este fim de semana éramos só nós. Josh? Pessoal, vamos começar já aqui a jogar. Estava um gajo fora. Parece um psicopata. Uma faca enorme. Isto é um grupo de amigos que vieram passar aqui férias no fim de semana. Aqui é a casa numa serra. Isto acho que vai dar porcaria. Vamos ver. Aqui agora a coisa a brilhar. Por si é. Eu vi. Fazer de voltada. R2 para a gente ver. Ah, mandaram esta garrafinha abaixo. Isto é o whisky. Whisky. A gente parece. Carregou-me nele. Mais uma vez. Tu tinhas de deceder, maninho. Tão de fim de semana, não faz mal. Isto aqui é o quê? Ana, esta camisa fica-te muito bem. Mas aposto que ficas melhor sem ela. Vem ao quarto de hóspedes. Às duas da manhã. Mike. A Ana é aquela rapariga que foi agora ter com o Mike. E acho que estão-lhe a pregar uma partida. Aqui está ela. Vamos ver. Talvez vamos começar por curtir um pouco, sabes? E depois vemos o que vai dar. Coitada, vai ser o quê? Sim, sim. Ela está a tirar a blusa. O quê? Oh, meu Deus. Matt? Ela deve gostar no Mike. O que é que estou aqui a fazer? Ah, Ana. Desculpa, Ana. Então, mãe. Isso é uma partida estúpida. Ah, porra. Vocês são uns idiotas, sabiam? Mas sei mesmo. Coitada. Aí, Alfa, lá para fora. Está o gajo da faca lá fora. Vou escolher. Acordaram, Jorge. Acordaram, irmão. Os amigos, os amigos tramaram, mas o gajo também está com uma bubadeira enorme. Piadas de mau gosto. O que é que fizeram? Estávamos apenas a brincar, Beth. Não era nada a sério. Suas bestas. Hannah. Hannah. Então, é melhor irmos atrás dela. Sabes, eu cá acho que é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ah, merda. Um triptão. Oi, que quadrada. Vamos lá. Vamos lá à procura da Hannah. Agora é que vamos querer rapidamente. Rapidamente, temos de encontrá-la. Vai ser rápido. Estava para avisá-la para ir para casa, né? Estava um gajo com o facalhão, né? Seguro as pegadas. Se forem dela, né? Se não for a de gajo do facalhão. Ai. Saindo daqui. Porra, que merda. Também és corajosa, meu. Porra, Hannah. Onde estás tu? A mão dava-lhe uma mocada, meu. Vou ligar aqui. A lanternazinha. Hannah! Ah, acho que estava estando por ela. Acho que se o ano passado, em 2016. Se não me engano. Também já passei algum tempo, não membro quase nada. Ui. Caraca, já me assustei. Enganei-me aqui, nem aqui. Aqui. Ui, então outra vez. Olá. Olá. Pessoal, isto é o estótamo. Isto são estatuetas. Que... No início do vídeo, viram aquilo, a ação da barboleta. Isto é o estótamo. Damos imagens do que vai acontecer. Não são bem concretas. Não dá para perceber bem ao certo. Mas dá para termos uma noção de algumas coisas que vão acontecer. Boas ou más. Olha. E nós podemos mudar a história do jogo. Eles mostram-nos o mal. Mas a gente já fica com a ideia que vai acontecer algo de mal. E aqui dava para entender que era a Ana. A gente vamos tentar mudar isso. Não sei como. Viram o mesmo que eu? Está lá ali alguém. Se encontramos ela e vamos fazer para casa. Um dragão. Que raio foi aquilo? Fora, anda, mas é rápido. Ana! Cai alguém fora. Bora. Ah? Oh, meu Deus, deve-se estar gelada. Toma. Põe o meu casaco. Sou mesmo idiota. Estão parva. Obrigada. Graças. Ana, beijo. O que é que é que eu? Não dá para ver nada. Ana! O que é rápido, pô? Deixa eu cortar a mão e não dá para cima. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Elas caem, aqui dá a entender que elas vão cair no totem. Estão a ver? Deu a espinha, deu a elas a cair, o dofos. Agora vamos ver qual é as opções que lhes dão aqui, para a gente escolher. Acontece. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Acontece. Estão a subir. Estes que és que o caraças. Opa, vou largar o rampo já, mas vou largar a minha irmã. Pode ser que não morremos, que lhe vamos lá embaixo. Não. Pode ser pessoal, esta imagem deu um totem. Só que não havia muita opção de conseguir salvá-la. Ou dávamos a mão, ou largávamos a Ana, ou então caímos os dois. Epa, aí não fazia lógica termos o analista. O que é que é isto? Doutor Real. Bom, ninguém pode alterar o que aconteceu no ano passado. O passado está para além do nosso outro. Tens de aceitar isto para poderes seguir em frente. Mas há alguma liberdade nesta revelação? Faças o que fizeres. Tudo o que tu decidas a partir de agora, abrirá portas para o futuro. Quero que te lembres disto, quero que te lembres disto. Durante o teu jogo, cada decisão afetará o teu destino e o daqueles que te rodeiam. Ora, estás empenhado em começar este jogo. Isso é significativo e quero ajudar-te a ser bem sucedido. Às vezes, às vezes estas coisas podem ser algo assustadoras ou mesmo aterradoras, mas estou aqui para assegurar que, independentemente das coisas se tornarem insuputáveis, tu arranjarás sempre maneira de as sobrar. Ora bem, vamos começar com um exercício simples. Pega nessa carta e olha para a imagem do outro lado. Depois diz-me como ela te faz sentir. É importante que respondas honestamente para conseguirmos aproveitar a experiência ao máximo. Pessoal, isto é como se a gente estivesse num psicólogo. Este devemos ser nós, não sei. Já a ver. Um espantalho. Uma colheita de milho. Trigo. O que é que é isto? Um celeiro. O que é que esta imagem te faz sentir? Lembra-te de ser honesto? Felicidade, receio. Felicidade não me faz sentir. Felicidade do quê? Só se for ar livre. Receio. Receio também do quê? Só se for do espantalho. Também do espantalho. Não sei. Não sei pessoal. Porque ela não me faz sentir nem... Epá. Se calhar o... O receio. Está tudo ali muito... Espantalho ali no meio. Epá, vou pôr receio. Ok. Honestidade é importante. E o que é que achas que... Te faz sentir receio? Que me faz sentir receio? Também não sei bem. Não sei bem. Espantalho. Espantalho é a única coisa que ali que mete mais... Mais... Mais receio. Certo. Certo. Então... E se o espantalho não estiver lá, Ficarias mais descansado para passar lá algum tempo sozinho... Uma semana, por exemplo? Sim. Que é que é um... O campo. E se eu te dissesse... Que é a cabana... Está assombrado? É, e já tinha medo. Queria medo. Muito bem. Acho que toda a gente teria, né, pessoal? Acho que todos tínhamos medo de estar numa casa assombrada. O medo considerável do... Do supernatural. Ou não? O que está para além do véu da morte é, na verdade, a verdadeira incógnita. Não achas? E o que poderia inspirar mais medo do que... O terror da... Incerteza. Mas... Lembra-te... Isto é apenas um jogo. Bem, parece que esgotámos o tempo desta sessão. Já? Mas voltaremos a conversar em breve. Hoje tem ganhado as tuas coroas e vê rápido. Sempre sei com alguém assim. Fomos um bocadinho, ganham umas coroas itens. Pagamos do belo a íamos. E está feito. Mas quem é que é a gente? Gostava de ver a gente. Sonic. Computer Entertainment. Vamos ver só aqui este... Este início. Super Massive Games. Put you down. Pessoal, isto é um grande jogo também. Do que me lembro. É um grande jogo, pessoal. Espero que tenham um apoiozinho para a gente fazer esta sériezinha até ao fim. Vocês não se vão arrepender. Isto é um grande jogo. É um jogo que tem história do princípio ao fim. Dá para a gente apanhar uns cagaçositos. Dá para a gente se divertir um bom bocado. Porque este jogo tem história, pessoal. É uma história engraçada, gira. E dá para a gente escolher. Faz hoje exatamente um ano que eu... Pessoal, melhor vamos ficar por aqui. Para deixar assim o picozinho do jogo. Para ver se vocês ficam interessados. E se gostam. E se querem continuar a ver. Pessoal, esta semana vou tentar trazer mais de uns vídeos para o canal. Vou ver se não falha. Ver se trago um vídeo por dia. Pelo menos. Ou mais. Deixem um likezinho no vídeo. Se gostarem carreguem bem aí no likezinho. Forte. Se quiserem continuar aí com a série. Desculpem lá esta semana não trazer vídeos para o canal. Deixem aí um likezinho no vídeo. Mais uma vez. Pessoal, carreguem-me uma força para a gente continuar esta série. Que eu ia gostar mesmo de fazer com vocês. Um oração. Fiquem bem. Fui.